Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, vai ser um vídeo com os meus favoritos do mês Sim, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que é uma maneira de eu dar algumas dicas pra vocês em relação a várias coisas Então agora eu vou fazer todo mês, eu vou fazer um vídeo de favoritos do mês, no final do mês eu vou postar o vídeo no blog E aí vocês vão ficar sabendo quais foram as minhas coisas favoritas do mês Que tipo de coisa? Gente, tipo, tudo! Filme, livro, música, compra, produtos, enfim, tudo Então, vamos começar com o nosso primeiro vídeo de favoritos, que é o favoritos do mês de novembro Bom, eu acho que durante esse mês não tem como ter outro filme favorito a não ser A Esperança parte 1 Sim, gente, eu fui assistir, assim, logo na estreia, eu tava super ansiosa esperando o filme ser lançado Porque eu amo, eu já li todos os livros, eu assisti todos os filmes, então eu tava super ansiosa esperando pelo lançamento do filme E aí eu fui no dia do lançamento porque eu não aguentei esperar e foi simplesmente maravilhoso Sério, tipo, eu amei o filme, ficou perfeito Eu não vou dar spoiler, relaxem, não vou dar spoiler Mas o filme não é um filme de tentação, como os outros, ele é mais político Mas ele ficou muito bom, assim, eu não fiquei decepcionada depois de ter lido o livro e ter assistido o filme Bom, essa parte é pra eu falar sobre algum programa de TV ou alguma série favorita E é muito difícil falar isso porque eu tenho vários favoritos Mas eu acho que o que se destacou pra mim durante esse mês, que foi o que eu mais assisti, que eu mais gostei É um programa de TV que eu vou falar, que é o X-Factor Eu adoro esse tipo de programa musical, tipo The Voice, X-Factor, American Idol, assisto todos E quando eu tava no Arizona, eu não conseguia acompanhar todas as séries e os programas de TV, eu fiquei atrasada com tudo Então assim que eu cheguei no Brasil, eu tive que sair baixando tudo pra poder conseguir ficar junto com todo mundo Em todas as séries e todos os programas E o X-Factor, eu estou numa maratona enlouquecida, gente Eu estou assistindo todos os dias, tipo, todo o tempo livre que eu tenho, eu paro pra assistir o X-Factor Porque eu tô muito atrasada, na verdade agora eu já tô perto do programa agora Mas eu tô adorando, eu tô amando o X-Factor Tem vários participantes que eu amo Eu vou falar os meus favoritos pra vocês Eu tô torcendo pra três, assim, qualquer um dos três que ganharem eu vou ficar muito feliz Que é o Andrea, o Ben ou a Lauren Mas eu tenho que confessar, meu Guilty Pleasure Gente, eu amo o Steve Sim, podem tacar pedras, mas eu amo o Steve Gente, ele simplesmente faz as apresentações mais bizarras que eu já vi na minha vida Mas são muito engraçados, tipo, eu não consigo não gostar Tipo, eu fico torcendo pra ele voltar toda semana só pra eu ver o que ele vai fazer na próxima semana Eu amo o Steve Desculpa aí, gente A minha única queixa do X-Factor é a Mel B Porque ela simplesmente está arruinando com a minha infância Porque ela é uma chata Sim, gente, ela é uma chata Ela é muito grossa, eu não gostei dela Bom, agora eu vou falar pra vocês sobre a minha música favorita Ai, gente, tá em uma categoria também difícil Música Tem várias músicas maravilhosas que foram lançadas esse mês Mas eu não poderia deixar de falar que a minha música favorita do mês é essa Sim, a minha música favorita do mês foi The Heart Wants What It Wants da Selena Gomez Gente, é sério, tipo, eu escutei essa música umas 650 milhões de vezes em um dia só Desde que ela lançou, eu juro, ficou no repeat forever and ever E eu sei a letra já de trás pra frente e de frente pra trás Porque simplesmente essa música é maravilhosa Selena, amiga, obrigada por essa música Tipo, é muito boa, gente E assim, ela lançou a música junto com o clipe E o clipe é simplesmente maravilhoso Quem não viu, vai assistir agora, entra no YouTube e procura Porque é muito bom Na verdade, me deu um pouquinho de dó dela Tipo, tadinha Me deu vontade de ligar pra ela e falar Selena, amiga, não chora, esse boy não te merece Sim Dá muita dó dela, gente, é sério Mas a música é maravilhosa, o clipe também E o melhor, gente Neste clipe tem um dos meus atores favoritos Sim Shiloh Fernandes é o par romântico da Selena Gomez E ele tá, não preciso nem dizer, ele tá lindo de morrer Ele é o meu celebrity crush Tipo assim, desde sempre e pra sempre Sempre Bom, falar sobre um livro favorito vai ser um pouco complicado esse mês Porque desde que eu fui pra Arizona a minha vida ficou enlouquecida Eu não consegui ler nenhum livro lá, a rotina era muito louca Então eu não tinha tempo E desde que eu voltei, como eu falei, eu tive que colocar todos os seriados Todos os programas de TV em dia Então todo o tempo que eu tenho, eu tô assistindo esses programas Então eu não tive muito tempo de ler Então, o livro que eu li, na verdade eu nem terminei Vai ser o livro que eu vou falar de livro favorito do mês Que é o Devoted Da Hilary Duff Sim Bom, eu já tinha falado num outro vídeo que eu tinha feito falando sobre os meus livros Sobre o livro Elixir da Hilary Duff, eu ainda não tinha lido E o Devoted é a continuação do Elixir E eu gostei muito do Elixir Tipo, achei muito bom mesmo Eu li, tipo, eu engoli o livro O Devoted, eu não gostei muito no começo Tipo, eu achei ele um pouco chato Mas eu tenho aquela teoria de que todo segundo livro de sagas e trilogias são os mais chatos O único livro que não entra nessa teoria é a continuação de Jogos Vorazes O Enchamas Porque ele foi o melhor pra mim, assim, da série Mas o Devoted no começo era meio chatinho Mas a história foi ficando muito boa E eu já estou quase terminando e vou para o terceiro E uma coisa que me surpreendeu foi a Hilary Duff como escritora A leitura é bem fácil Achei que ela escreve bem Na verdade ela teve uma ajuda Ela não escreveu sozinha Que foi a ajuda da Elise Allen Que escreveu o livro junto com ela Hilary Duff arrasando em todas as áreas Como cantora, como atriz, como escritora Go Hilary Bom, a minha compra favorita do mês Ela também é relacionada com música Esse foi um dos motivos de eu ter deixado The Heart Wants What It Wants da Selena Como a música favorita Como eu falei, tiveram várias músicas maravilhosas Que foram lançadas durante esse mês Mas a minha escolha pela Selena Foi porque essa agora ia ser a minha escolha Para a compra favorita do mês Então a minha compra favorita do mês foi o... O novo CD da Taylor Swift Gente, vocês não sabem o quanto eu esperei por esse momento Sério, no dia que lançou eu fui correndo na loja comprar Taylor, obrigada Obrigada Por esse presente maravilhoso A capa Olha só, ela vem com essa capinha Eu comprei a versão deluxe E aí tem essa capinha Aqui E aí vem aqui Essa versão deluxe vem com três músicas a mais E uma das coisas mais legais É que quando você compra o CD Vem isso daqui Aí você me pergunta o que é isso? Gente, são 13 polaroides da Taylor Swift Uma mais linda que a outra Agora sério, me diz que outro artista faz isso? Nenhum Taylor Swift é simplesmente o melhor artista do planeta É sério, gente Olha isso Vem várias Uma mais linda que a outra Várias polaroides Eu achei isso o máximo Eu achei o máximo Tipo, eu me senti especial, sério Comprando o CD e vendo essas polaroides pra mim Sério Sei lá Taylor, minha melhor amiga, me deu isso de presente Tá? Essa foi a minha compra favorita do mês Porque eu simplesmente não consigo parar de escutar esse CD Quando eu não estou escutando a música nova da Selena Gomez Eu estou escutando esse CD Quando eu estou dirigindo é 24 horas esse CD É o tempo todo Acaba, continua, acaba, continua Acaba, continua Aplicativo favorito Também é complicado Eu tenho muitos aplicativos Mas eu escolhi um aplicativo que eu baixei esse mês E eu gostei muito Então vai ser sobre ele que eu vou falar Que é um aplicativo de foto Então é pra quem gosta de fazer edições de foto Pra deixar bem linda Pra postar no Instagram Que é o Rookie Esse aplicativo, gente Ele é muito bom Pra você poder deixar sua foto bem diferente Ele tem vários efeitos E vários filtros Pra deixar bem bonito pro Instagram Tem como colocar borda também Enfim, gente É só ficar fuçando Ele é maravilhoso E tá sendo o meu aplicativo favorito do mês E o melhor é que ele é de graça Então qualquer um pode baixar Bom, gente Foi isso o vídeo de hoje Esses foram os meus favoritos do mês Se vocês gostaram desse vídeo Dá um like Assim eu vou saber que vocês estão curtindo Esse tipo de vídeo Se inscrevam no canal Pra vocês poderem receber Todos os vídeos novos Assim em primeira mão E deixem sugestões aqui nos comentários De que tipo de coisa Vocês querem ver no favoritos do mês E que tipo de vídeo Vocês também querem ver Bom, gente É isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau